Fala aí galera do Reação Colorado, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre Yuri Alberto. Já perdemos Bruno Mendes de volta para o Corinthians, será que vamos perder também Yuri Alberto para o Corinthians? Vamos descobrir tudo hoje, tudo que tem de informação sobre Yuri Alberto no Corinthians e a possibilidade dele vir para o Internacional. Mas se você é novo, gosta do Internacional ou gosta de futebol brasileiro, se inscreve no Reação Colorado, ajuda a Força Jovem do Internacional, ajuda o meu projeto. Muito obrigado a todos os novos inscritos no canal. Mas agora sem mais delongas, bora lá! Acho que todos vocês conhecem o Yuri Alberto, todos vocês sabem que o Yuri Alberto construiu uma história no Internacional, foi artilheiro do Internacional ano passado e quando saiu veio com a promessa que algum dia ele voltaria. E agora pela questão da guerra na Ucrânia, existe a possibilidade dele voltar, mas é claro, todos os clubes brasileiros foram para cima dele, Atlético Mineiro, Flamengo, Corinthians e o Internacional. A questão é, qual que ele vai ir? O Corinthians pode pagar mais, o Atlético Mineiro pode pagar mais, mas e o Internacional, onde ele fez história? O Corinthians fez contato, o Internacional fez contato, o Flamengo fez contato, o Atlético Mineiro, todos fizeram contato com o empresário dele, mas tudo indica que o Yuri Alberto está entre duas possibilidades de times, e os dois times são Corinthians e Internacional. E aqui eu vou falar os prós e os contras de cada time. Internacional, clube em que a torcida adora ele, que gosta muito dele e que se vier vai virar um revertério. Só que a questão é, o Internacional tem um teto salarial de 650 mil reais, ele não vai aceitar ganhar isso, o Inter poderia chegar a 950 mil reais para pagar o Yuri Alberto, quase um milhão de reais. E outra, o Internacional participa do Brasileirão e da Sul-Americana. Agora o Corinthians, o Corinthians participa da Copa do Brasil, do Brasileirão e da Libertadores, são competições que dão mais visão ao jogador. Apesar de ser um empréstimo, claro que ele está de olho também na sua progressão de carreira. Além disso, o Corinthians já falou que vai pagar até 1 milhão e 300 reais de salário para o Yuri Alberto se ele vier jogar. Além disso, o Corinthians tem uma grande torcida e é um sonho de qualquer jogador ser ídolo dessa torcida. Mas a questão é, o Yuri Alberto se for para o Corinthians, o Corinthians é um rival do Internacional, um inimigo do Internacional, a torcida do Corinthians não gosta do Inter e a torcida do Inter não gosta do Corinthians. Então, se o Yuri Alberto for para o Corinthians, o mínimo que vai acontecer é uma grande parte da torcida criar uma rejeição com ele, principalmente ele dizendo que ia voltar para o Internacional assim que aparecesse a possibilidade. Uma questão que pesa a favor do Internacional é a questão que ele ainda tem valores a receber do Yuri Alberto pelo Zenit. Talvez um abatimento de dívida faça o Zenit liberar por empréstimo o Yuri Alberto para o Internacional. Lembrando que o Yuri Alberto foi vendido por 25 milhões de euros, o Inter poderia esperar dar um adiamento para o Zenit, deixar de pagar algumas parcelas, por exemplo, poderia diminuir para apenas 20 milhões de euros. Enfim, é uma questão bem complicada essa aí, mas o Yuri Alberto, segundo as minhas fontes, está entre dois times, Internacional e Corinthians. Apesar de ele já ter conversas importantes e avançadas com o Corinthians, existe a possibilidade ainda dele vir para o Internacional. Mas diz aí, o que você acha sobre o Yuri Alberto? Você acha que ele deveria vir para o Inter? Você acha que ele deveria vir para o Corinthians? Você, torcedor do Internacional, nós torcedores do Internacional, será que nós ficaríamos bravos com o Yuri Alberto? Eu, pessoalmente, me sentiria um pouco traído por parte dele, por ele ter construído uma história no Internacional, a torcida ter abraçado o Yuri Alberto, ele comemorando os gols com a torcida, e daí vai e joga no Corinthians por seis meses só por uma questão salarial de diferença de 200 mil, que é muita coisa. Mas, para jogador de futebol, não é tanto assim. Então, esse é o momento do Yuri Alberto provar para nós se ele é colorado mesmo. Vamos ver como é que se desenrola a situação do Yuri Alberto, ou no Corinthians, ou no Internacional. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Deixe seu like, se inscreva no Reação Colorada, que eu vou manter tudo atualizado para vocês. Muito obrigado, tchau!